E aí pessoal do canal Paranormal, em algumas crenças acredita-se que o anjo da morte vem nos buscar instantes antes de morrermos. Aqui a gente trouxe alguns vídeos para vocês tirarem algumas conclusões. Nesse vídeo, os moradores afirmam que o anjo da morte visita o cemitério de certa cidade com frequência. E certo dia, os moradores conseguiram gravar no momento exato de uma de suas visitas. Assistam o vídeo e tirem suas próprias conclusões. Nesse outro vídeo, foi gravado um acidente de carro, onde um de seus ocupantes vieram a falecer. Mas o assustador mesmo do vídeo, é o que a câmera filma em seus últimos instantes. Supostamente o anjo da morte. Nesse outro vídeo, onde os bombeiros estão tentando apagar o incêndio, onde morreu várias pessoas. Tem algo mais estranho que foi captado nas gravações. Uma figura fantasmagórica em meio ao caos. Se gostaram, deixe seu like. Não se esqueçam de inscrever no canal e compartilhar na rede social. A opinião de vocês é muito importante para a gente. Pode deixar nos comentários. O canal Paranormal agradece. O canal Paranormal agradece. O canal Paranormal agradece. E aí O canal Paranormal agradece. Obrigado.